Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta Autor, Esdrasmar Título da semana 4, A Minha Graça Te Basta Domingo, ler com oração, 2 Coríntios 12, 9 que diz Ele me disse A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Desfrutar da suficiente graça para passar pelas tribulações Ao falar sobre as tribulações pelas quais o Ministro da Nova Aliança precisa passar O apóstolo Paulo disse que algumas delas são acima de nossas forças A ponto de desesperarmos até da própria vida Quando passamos por essas experiências Temos a sensação de que estamos sem saída Perdidos e sem esperança Segundo a experiência do próprio Paulo A saída para essas situações é a morte Conforme lemos em 2 Coríntios 1, 9 que diz Contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte Para que não confiemos em nós E sim no Deus que ressuscita os mortos A morte nesse sentido é um sinal de desistência de nossa parte Um reconhecimento de que não conseguimos lidar com determinada situação Nesse momento experimentamos um poder extraordinário O da ressurreição em que Deus nos surpreende e nos resgata da morte Aleluia! Mesmo Deus que nos livrou no passado Nos livrará no presente E continuará a livrar-nos no futuro Essa é uma importante lição para os Ministros da Nova Aliança Vimos ontem que o Ministro da Nova Aliança É formado pelo recebimento da comissão divina Pela constituição da palavra fundamental e profética Pela experiência das riquezas de Cristo E por sofrimentos e tribulações mediante a obra da cruz Porém além disso Há o quinto elemento vital nessa formação A graça suficiente de Cristo Em 2 Coríntios é dito que temos um tesouro em nosso interior O qual carrega a excelência do poder de Deus A ação desse poder faz-nos ter esta maravilhosa experiência descrita por Paulo Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados Perseguidos Porém não desamparados Abatidos Porém não destruídos Levando sempre no corpo morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal Porque nós que vivemos Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus Se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opera a morte Mas em vós a vida Tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito Eu crie Por isso é que falei Também nós cremos Por isso também falamos Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Também nos ressuscitará com Jesus E nos apresentará convosco Aumentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas Segunda Coríntios capítulo 4 Do versículo 8 ao 18 Louvado seja o Senhor Paulo relata algumas de suas experiências de sofrimento Trabalhou exaustivamente Foi preso, açoitado, fustigado com vara Apedrejado Passou por naufrágios Em suas jornadas sofreu perigos de rios De salteadores Entre seus patrícios e entre os gentios Enfrentou perigos na cidade No deserto, no mar E entre falsos irmãos Muitas vezes sofreu fadiga Experimentou vigílias, fome e sede Frio e nudez Todos esses sofrimentos são exteriores Mas o que realmente pesava sobre ele diariamente Era a preocupação com todas as igrejas Essa preocupação resulta Da comissão que ele tinha recebido de Deus Nos versículos seguintes Paulo revela sua fraqueza E expõe sua vulnerabilidade Ele disse que, como homem Estava sujeito às mesmas dificuldades Que qualquer homem enfrenta Que suas emoções estavam sujeitas Aos mesmos ataques Que todos os homens sofrem Ninguém está imune a qualquer tipo de sofrimento Quer seja físico, emocional ou espiritual Todas essas experiências, porém São oportunidades para nos lembrarmos De nossa fragilidade E declararmos que dependemos totalmente do Senhor Invocando o seu nome Ó Senhor Jesus De acordo com o livro de Atos Para entrar no reino é necessário Passar por muitas tribulações Afinal, a porta que conduz ao reino É estreita e o caminho é apertado Se não houver tribulação O caminho é espaçoso e a porta larga No entanto, esse caminho não leva para a vida Mas para a perdição Por isso as tribulações são tão importantes Pois por meio delas Levamos nosso velho homem à cruz Em Romanos vemos que o processo De glorificação Também está relacionado às experiências de sofrimento Assim, se sofremos com o Senhor Somos assegurados E que com Ele também seremos glorificados Quando sofremos com Cristo Por amor a Ele O conhecemos mais E desfrutamos do extraordinário poder da ressurreição No final de 2 Coríntios Vemos que as fraquezas de Paulo Estavam sempre diante dele para equilibrá-lo Para mostrar que ele era apenas um vaso de barro E que sua suficiência vinha de Deus Paulo relata que nele foi posto o espinho na carne O qual lhe trazia muito sofrimento E evidenciava sua frágil condição humana Do mesmo modo que o Senhor Jesus orou ao Pai por três vezes Para que se fosse possível Passasse dele o cálice da crucificação Paulo também pediu três vezes ao Senhor Que lhe retirasse o espinho da carne Porém, o Senhor lhe disse A minha graça te basta Por fim, veremos a experiência De um amado servo do Senhor Que mostra a importância da graça Para passarmos pelas tribulações No passado, sobreveio ao irmão Atmani Uma forte tribulação Ele pediu insistentemente a Deus Que lhe tirasse esse sofrimento Uma certa noite, enquanto dormia Teve o seguinte sonho Ele estava descendo o rio de corredeiras numa balsa Nesses rios existem muitas pedras Por isso, à frente da balsa Ficava o timoneiro responsável Por desviá-la das pedras De repente, no meio do rio Havia uma pedra enorme Na qual a balsa não conseguia se desviar Então ele clamou Deus, tira essa pedra do meio do rio E o Senhor lhe deu duas opções Para que ele escolhesse Tirar a pedra do meio do rio Ou aumentar o nível das águas Ele escolheu a segunda opção Assim, o nível das águas subiu E a balsa passou sobre a pedra Então o irmão Ni Entendeu que aquela pedra Representa a tribulação Pela qual passava E que ele precisava aumentar Seu desfrute da graça Para passar por aquele sofrimento Essa deve ser a atitude De um ministro da nova aliança Diante das tribulações Que Deus conceda mais de sua graça A cada um de nós Para que sejamos tais ministros Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje Para que servem os sofrimentos Pelos quais passamos A cada um de nós